Meu parceiro Cláudio Rocha gravando tudo ao vivo Isso é forró de brincadeira Paredão do Tigrão, bora meu parceiro Carlinhos A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pro meu rolê pra esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais Mas de mim não sai mais, mais É um dá pra frente e dois pra trás Baby, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Baby, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Baby, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Baby, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo A solidão tá me custando caro Por barato que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pro meu rolê pra esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais Mas de mim não sai mais, mais É um bar pra frente e dois pra trás Baby volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Baby volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Baby volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Bebo e volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Paredinha LS tocando forró de brincadeira Isso é forró de brincadeira, puxa paraíba Hoje eu tô virado, mas tô esperto A onda agora é vótica com o NJ Eu tô virado, eu disse eu vou falar pra tu A onda agora é vótica com o Red Bull Hoje eu tô virado, mas tô esperto A onda agora é vótica com o NJ Eu tô virado, eu disse eu vou falar pra tu A onda agora é vótica com o Red Bull Bora meu parceiro Carlinho, paredão de um tigrão, toca forró de brincadeira aí Já encontrei meu carro, já liguei o paredão Alogação, desce mais um litão Eu tô virado, eu disse eu vou falar pra tu A onda agora é vodka com Red Bull Eu disse hoje eu tô virado, mas tô esperto A onda agora é vodka com NG Eu tô virado, eu disse eu vou falar pra tu A onda agora é vodka com Red Bull Eu disse hoje eu tô virado, mas tô esperto A onda agora é vodka com NG Eu tô virado, eu disse eu vou falar pra tu A onda agora é vodka com Red Bull Já encontrei meu carro, já liguei o paredão A alogação, desce mais um litão Eu tô virado, eu disse eu vou falar pra tu A onda agora é vodka com Red Bull Eu disse hoje eu tô virado, mas tô esperto A onda agora é vodka com NJ Eu tô virado, eu disse eu vou falar pra tu A onda agora é vodka com Red Bull Hoje eu tô virado, mas tô esperto A onda agora é vodka com NJ Eu tô virado, eu disse eu vou falar pra tu A onda agora é vodka com Red Bull Essa é pra galera da panificadora do ex-irmã Isso é forró de brincadeira e paraíba dos teclados, menina Bora meu parceiro João Neto, design gráfico, tamo junto FA Divulgações, bora meu parceiro Francisco Alves Qualquer um no meu lugar, deixaria do jeito que tá Você fica carente, eu te uso, te devo pro seu titular Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais discreto Não bater sem mente forte, onde tem que ser discreto Enxergar sentimento em corpo que, teoricamente, tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que eu sei que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Meu parceiro Nenê Sonha Equipadora Na cidade de Pau do Ferro, tamo junto Qualquer um no meu lugar, deixaria do jeito que tá Você fica carente, eu te uso, te devo pro seu titular Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais discreto Não bater sem mente forte, onde tem que ser discreto Enxergar sentimento em corpo que, teoricamente, tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mas o que eu sei que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Ei, chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, 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 descer Ei, chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, 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 descer Se o seu namorado te abandonou Não fique deprimida e nem vá sofrer Retoca maquiagem, passa um batom Não vá chorar por quem não merece você Escolhe a melhor look pra balada Convida as amiguinhas preparada Faz ele sentir o que perdeu Respeita esse corpinho que seu pai te deu Ei, chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer Descer, 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 descer Ei, chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer Descer, 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 descer Se o seu namorado te abandonou Não fique deprimida e nem vá sofrer Retoca maquiagem, passa um batom Não vá chorar por quem não merece você Escolhe o melhor look pra balada Convida as amiguinhas preparada Faz ele sentir o que perdeu Respeita esse corpinho que seu pai te deu Ei, chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer Descer, 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 descer Ei, chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer Descer, 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 descer Que é o elozão pra nós fazer o Júnior Araújo Paredão 100% qualidade Toca porra de brincadeira aí Bora, meu parceiro Jair da Água E a família Carvalho Bora, classe da Dengue Tamo junto Que cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto Que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Se fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, pacaído Se fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, pacaído Meu parceiro Cláudio Rocha Gravando tudo ao vivo Que cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto Que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Se fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, pacaído Se fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, pacaído E essa vai pra galera da cachoeira Bora, um bar do desce Pra familiar, bora Raimundo E essa é pra tocar no paredão 100% qualidade Bora meu parceiro Júnior Bora meu parceiro Agostinho Da Nativa FM É, tem gente aí Mas eu entro descalço de fininho Ninguém vai ouvir Se você me permite Fazer essa loucura Na sua cama Antes de dormir A gente faz amor baixinho Pra não acordar Vizinho deixa a TV ligada Que é pra disser Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá Não vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a bota bater O cachorro latir Se a mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido Seus pais Se a bota bater O cachorro latir Se a mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido Seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido Seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido Seus pais Paredinha do pica-pau É, tem gente aí Mas eu entro descalço De fininho Ninguém vai ouvir Se você me permite Fazer essa loucura Na sua cama Antes de dormir A gente faz amor baixinho Pra não acordar Vizinho Deixa a TV ligada Que é pra desassar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá Não vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a bota bater O cachorro latir Se a mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido Seus pais Se a bota bater O cachorro latir Se a mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido Seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido Seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido Seus pais Bora meu parceiro João Paredão Forte frutos Ação Web Rádio Bora Marcelo Matias Tocando forró de brincadeira Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu pra ele Vez e outra me olhava Como disse Vem cá E na frente do povo O fruto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo O inconformado E nós doido Varrido E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora comigo A gente se beijando E o mundo caindo O inconformado E nós doido Varrido E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora comigo Bora seu Fernandes Bora dona Fátima Cica cheia Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu pra ele Vez e outra me olhava Como disse Vem cá E na frente do povo O fruto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo O inconformado E nós doido Varrido E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora comigo A gente se beijando E o mundo caindo O inconformado E nós doido Varrido E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora comigo Paridinha LS Tocando forró De brincadeira E a gente se beijando E a gente se beijando Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta pó O meu forró eu vou tocar Dance, dance, dance sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta pó O meu forró eu vou tocar Dance, dance, dance sem parar Quando eu toco esse meu forró, todo mundo dança e eu arrocho o nó Vem pra cá, não fica aí parado, dança no iudinho que o meu chote é suingado Quem já curtiu esse pancadão, fica na memória e não sai mais Não ir no swing da guitarra, no teclado solta a voz Quem quiser curtir, vem dançar o forró, nós eu vou dançar Meu forró, pra você dançar o chão levanta a pó O meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta a pó O meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Bola Tona Oliveira, Liberdade FM, toca aí forró de brincadeira pra galera Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta a pó O meu forró eu vou tocar Dance, dance, dance sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta pó O meu forró eu vou tocar Dance, dance, dance sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dance e eu arrocho o nó Vem pra cá, não fica aí parado Dança miudinho que meu chote é suingado Quem já curtiu esse pancadão Fica na memória e não sai mais nem No swing da guitarra e o teclado solta a voz Quem quiser curtir vem dançar o forró Nós eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta pó O meu forró eu vou tocar Dance, dance, dance sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta pó O meu forró eu vou tocar Dance, dance, dance sem parar Um aluzão pra galera da cachoeira Bora ser o Fernando, Ana Fátima, meus pais Para o PNS tocando forró de brincadeira Bora, arudo Aquela aluzão pra Fábio e seu Manel em Católico Rocha Tamo junto misturado Isso é forró de brincadeira E paraíba dos teclados CR Estúdio, gravando tudo ao vivo E os doidinho de hoje em dia Diz-se que sabe tocar E mete o dedo no teclado Não sabe disfarçar Os doidinho de hoje em dia Diz-se que sabe tocar E mete o dedo no teclado Não sabe disfarçar Pega o meu tipo que a banda tá no pendrive Quando começa a tocar Pensa que o povo não sabe E essa onda todo mundo já conhece E os doidinho de hoje em dia Ele só toca no playback Bec, bec, ele só toca no playback Bec, bec, ele só toca no playback Os doidinho de hoje em dia Ele só toca no playback Bec, bec, ele só toca no playback Bec, 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 ele só toca no playback Bec, bec, ele só toca no playback Os doidinho de hoje em dia Só toca no playback Aquela aluzão pra nosso parceiro João E os doidinhos de hoje em dia Diz-se que sabe tocar e mete o dedo no teclado Não sabe disfarçar Os doidinhos de hoje em dia Diz-se que sabe tocar e mete o dedo no teclado Não sabe disfarçar Pega o notebook e a banda tá no pendrive Começa a tocar, pensa que o povo não sabe E essa onda todo mundo já conhece E os doidinhos de hoje em dia Só toca no playback Back, back, ele só toca no playback Back, back, ele só toca no playback Os doidinhos de hoje em dia Só toca no playback Back, back, ele só toca no playback Back, 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 ele só toca no playback Back, back, ele só toca no playback E os doidinho de hoje em dia só toca no playback Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir um relacionamento Nada, e agora esse nada é você na minha vida Pode ir embora que pra mim cê não faz salta Você mudou, tão de repente Deixou de lado e estriou o amor da gente Você mudou, foi pra pior Deixou de dar assistência e acabou ficando só Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Você pediu pra terminar Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir um relacionamento Nada, e agora esse nada é você na minha vida Pode ir embora que pra mim cê não faz salta Você mudou, tão de repente Deixou de lado e estriou o amor da gente Você mudou, tão de repente Você mudou, foi pra pior Deixou de dar assistência e acabou ficando só Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Você pediu pra terminar Parceiro Manoel, do bar Encontro com o Roseiro Tamo junto Aquela louzão pra galera do bar familiar Bora Raimundo, bora Celta Isso é forró de brincadeira e paraíba dos teclados Ao vivo pra galera A vaquejada começou e o paredão tocando As minas tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o copo na boca E o vaqueiro capa longa Vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa A gente chama na canhota Puxa o rabo a mão Então adivinha quem ganhou Não vinha ver se me escuta Sai logo desse imprensa Vem tá aqui no meu cavalo E vamo ali fazer amor Vem tá logo e vai Vem tá logo e vai Vai descendo, vai quicando No galope do papai Muita logo e vai Muita logo e vai Vai descendo, vai quicando No galope do papai Bora meu parceiro Adriano Luiz Turismo Tamo junto e misturado Samigal Copas Organização Kip e Ana Neres A vaquejada começou A vaquejada começou e o paredão tocando As mina tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o copo na boca E o vaqueiro capa longa Vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa A gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e torta Adivinha quem ganhou Não vinha ver se me escuta Sai logo desse imprensa Vem tá aqui no meu cavalo E vamo ali fazer amor Muita logo e vai Muita logo e vai Vai descendo, vai quicando No galope do papai Muita logo e vai Muita logo e vai Vai descendo, rebolando No galope do papai Muita logo e vai Muita logo e vai Vai descendo, rebolando No galope do papai Muita logo e vai Muita logo e vai Vai descendo, rebolando No galope do papai Um alozão pra galera Da Difusora de São Miguel Bora Valdão Sincena Bora pro parceiro Jovem C. Rodrigues Legenda por Sônia Ruberti